Homicídio no Vale do Aço. No bairro Limoeiro, em Timóteo, um homem de 40 anos foi morto a tiros na rua Castanheira. A vítima foi baleada quando estava dentro de uma picape, né? A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes de mais um homicídio, digamos, uma execução, né Gisele? Em Timóteo, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Niko. Boa tarde pro pessoal de casa. Tudo indica que é uma execução. O Elton Caetano Guedes, de 40 anos, ele foi morto por disparos de arma de fogo quando estava dentro do carro dele. A polícia ainda procura, inclusive, pelos suspeitos de terem assassinado o Elton. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local para socorrer o Elton, mas ele já estava sem os sinais vitais e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. A vítima foi atingida na região do rosto, do tórax, pernas e braços. E os disparos, de acordo com a perícia da Polícia Civil, foram feitos a curta distância. E tudo que indica, né, que pode ser sim uma execução. E a motivação disso, ô Niko, seria que a ex-namorada de o Elton, na verdade, estaria se relacionando com uma jovem e o ex-namorado dessa moça não estaria concordando com essa relação e estaria inconformado com os dois estarem juntos. E aí levantou-se essa primeira suspeita, a polícia foi até a casa deste homem, ele não estava. A polícia também foi à casa dessa jovem para tentar ali obter mais informações a respeito dessa desconfiança sobre a motivação deste crime, mas ela também não estava. E testemunhas contaram, inclusive, que a viram saindo em um carro, mais ou menos no horário do homicídio. Então a polícia procura por este suspeito, né, e essa moça também que pode aí dar informações importantes para a polícia para ajudar a desvendar o caso. O suspeito, ele ainda continua sendo procurado pela polícia, Niko. Uma ação que alguém tenha, né, Gisele, vai ajudar a Força de Segurança a tentar identificar a questão de autoria, a questão de motivação e por aí vai, né.